Eu já trouxe diversos vídeos de gaiolas aqui no canal para vocês, mas hoje eu vou mostrar essa gaiola da Small Rig para EOS R, que é sensacional e um pouquinho do que ela pode fazer. Dentro da caixa você vai encontrar apenas a gaiola, mas você pode estar comprando separadamente outros acessórios para estar colocando nela, tá? Acessórios como esse Handle Universal, que você pode estar usando para levar a sua gaiola e também para adicionar mais algumas coisas a ela. Eu montei aqui um setup para vocês bem, bem, bem exagerado, né? Mostrando exatamente o que a gaiola oferece, né? Para quem nunca teve uma gaiola e está pensando em comprar uma, ela é um ótimo acessório para você que precisa anexar vários acessórios na sua câmera, tá? Nesse caso eu coloquei um LED, um monitor e também um gravador. Então se você tem um espaço muito pequeno e precisa colocar diversos acessórios, a gaiola com certeza é uma boa aliada para isso. E aí, curtiu esse vídeo? Então deixe seu comentário e não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E aí, curtiu esse vídeo? E aí, curtiu esse vídeo?